Olá meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito do canal. Inédito porque quando eu mostro o valor de uma moeda, não é apenas daquela moeda, eu mostro a série completa da moeda e sempre trago alguma coisa, como o canal já diz, relíquias históricas, estou trazendo aqui mais três relíquias para vocês verem, são cédulas que caminharam lado a lado com essa moeda aqui, moeda que foi cunhada entre 1924 e 1931, essas cédulas foram estampadas nesse período, 1924, 1923, 1927 e circularam também até a década de 50. Algumas a partir de 1942 como essa aqui, de 5 mil réis, com conversão para 5 cruzeiros, quando começou o cruzeiro em 1942. Mas vamos falar da moedinha em destaque, que é a moedinha de mil réis, essa da minha mão aqui é do ano de 1927, mas eu vou mostrar todos os anos, todas as quantidades de cunhais de valores para vocês. É a moeda da fortuna ou da abundância que traz a figura feminina, trazendo aqui no seu braço um símbolo da mitologia grega, que se chama cornocópia, parece assim um berrante ou um chifre, é o símbolo da abundância na mitologia grega. Símbolo usado hoje também pelas ciências exatas também. Aqui é a cédula velhinha de 1 mil réis do Campos Salles, está vendo? Aqui é a cédula bem mais velhinha de 2 mil réis do Joaquim Murtinho, está vendo? A cédula bem castigada, que antigamente a pessoa do bonde, eles dobravam a cédula aqui assim, no meio, para fazer troco. E as carteiras, botando as carteiras, a pessoa botava assim, também a cédula dobrava. Então a cédula era muito castigada naquela época, esse aqui está um pouco melhor, é de 5 mil réis, está vendo? Já está em melhores condições. Certo? Então as cédulas que caminharam lado a lado com essas moedinhas aqui de mil réis. Agora eu vou mostrar os valores de todas elas, preste bastante atenção, que tem moedas que servem também com reverso invertido, reverso horizontal, vocês identificam o ano que aconteceu isso. Porque você pode ter uma em casa, né? Aí todos os momentos que você estiver, dá uma giradinha. Se estiver de cabeça para baixo ou de lado, é reverso invertido ou horizontal. Então a moedinha é de mil réis, dá abundância, bronze e alumínio, 8 gramas e 27 milímetros, aqui está todos os seus valores. Preste bastante, vocês vão botar na íntegra aqui, só vocês pausarem o vídeo. Tem os valores em MBC, Soberba e Flor de Cunha, todos eles. Aqui vocês vão ver a quantidade de cunhagem de cada uma, de 1924, essa de 27, 28, 30 e 31. A de 1930 é a mais baixa cunhagem, mais valiosa em condições normais. E teve aqui o reverso horizontal invertido na de 24, na de 27 e na de 31 teve quase, ela é inclinada, quase reverso horizontal, está vendo? Então todos os valores para vocês verem aqui, porque eu não sei qual moeda você tem em casa. Então eu trouxe para vocês, além da moeda de mil réis de todos os anos que eu mostrei, com valores, quantidade de cunhagem, eu trouxe também as cédulas de 1, 2 e 5 mil réis que caminharam lado a lado com essa moedinha aqui. Cédulas que além de velhinha faz uma bela coleção, mesmo estando velhas. Porque são relíquias históricas, né pessoal? Então quem chegou comigo até aqui, quero agradecer a você de coração, muito obrigado. Está aí a linda moedinha de mil réis, da cunhagem entre 1924 e 1931, da abundância, moeda da fortuna. Então fiquem todos com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo pessoal. Muito obrigado.